O nome da música é Amor a Dois, composição de Dilcena Cantor Eu quero você e você me quer Vamos viver a vida do jeito que der Eu nasci seu homem, você minha mulher Joga fora a briga, seja o que Deus quiser Vamos balançar, repertório novo, Dilcena Cantor Meu parceiro Alisson da Diesel, Merck, aquele abraço, tão juntos Muda, gela, ou Adson Nosso amor se acabou e você nem percebeu E aí, não sei como isso aconteceu Pra cada dia que se passa a distância aumenta Não sei por que estamos vivendo essa situação Só sei que tá difícil pra mim, pra você Mas qual de nós não soube compreender Que o amor a dois não é tão fácil Espera mais um pouco, pensava por mim Mas nessa vida todos erram, erramos também Temos nossos defeitos, quem é que não tem? Nesses altos e baixos, sempre tamo juntos Então me dê amor, vamos provar Eu nasci seu homem, você minha mulher Joga fora a briga, seja o que Deus quiser Eu quero, quero, quero você e você me quer Vamos viver a vida do jeito que der Eu nasci seu homem, você minha mulher Joga fora a briga, seja o que Deus quiser Luiz Henrique Divulgações, PDJ e Felipe são os tops da divulgação O nosso mundo se acabou e você nem percebeu E aí, não sei como isso aconteceu A cada dia que se passa a distância aumenta Não sei por que estamos vivendo essa situação Só sei que tá difícil pra mim, pra você Mas qual de nós não soube compreender Que o amor a dois não é tão fácil assim Espera mais um pouco, pensava por mim Mas nessa vida todos erram, erramos também E temos nossos defeitos, quem é que não tem? Nesses altos e baixos, sempre tamo juntos Então me dê amor, vamos provar pro mundo Cante assim comigo, aê Eu quero você e você me quer Vamos viver a vida do jeito que der Eu nasci seu homem, você minha mulher Joga fora a briga, seja o que Deus quiser Eu quero você e você me quer Vamos viver a vida do jeito que der Eu nasci seu homem, você minha mulher Joga fora a briga, seja o que Deus quiser Luiz Henrique Divulgações, de Araçoiaba Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Joga fora a briga, seja o que Deus quiser Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Tem um rostinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai faltar amor e o resto, cuida de Deus Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai faltar amor e o resto, cuida de Deus Vamos balançar! Não é doção, papai! Hoje, hoje, que você vai cantar Luiz Henrique Divulgações, de Araçoiaba Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Tem um rostinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai faltar amor e o resto, cuida de Deus Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai faltar amor e o resto, cuida de Deus DJ Felipe somou o melhor do som automotivo Olha ela, olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, esponjando-se do céu, trouxe a sua irmã e pra curtir Olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, esponjando-se do céu, trouxe a sua irmã e pra curtir Ela bateu no paredão Ela bateu no bumbum descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bateu, vai, vai Ela bateu no bumbum descendo, subindo e vai descendo até o chão Luiz Henrique Divulgações, B.B.J. Felipe João, os topes da divulgação Olha ela, olha ela, filha de papazinho, vem dançar na favela Olha ela, esponjando sedução, trouxinha sua irmã pra curtir o parelhão Olha ela, olha ela, filha de papazinho, vem dançar na favela Olha ela, esponjando sedução, trouxinha sua irmã Vem, vem! Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum descendo, subindo E vai descendo até o chão E ela bate o bumbum, ela bate o bumbum Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum descendo, subindo Joga a rapida, mulher, vem, vem, vem! Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Amor, eu só quero o seu bem Se for embora, agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não se importo a ideia de quem nasce Para, 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 ver Uma tarde a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente do seu quarto no breu Debaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a velha te bateiry Se o lenço traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa seite Se é de que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a velha te bateiry Se o lenço traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa cena, cê te quer de nós Sucesso! Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique de Vangas Amor, eu só quero o seu bem, se eu vou embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia de quem nada sabe Para pra ver o quanto a gente crescer, e tudo que eu te dei de como Lembra da gente no seu quarto do bem, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer, quando a verde bater o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa cena, cê te quer de nós Não vai saber o que fazer, quando a verde bater o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa cena, cê te quer de nós Didi, o senhor, a cantor, o pá, Zadinho, o Didi Hoje é farra, é bebedeira, é a farra do major, papai Hoje é farra, vai ter roló, vai ter mulher, e vai de pó, problema com a mulher, sabe como é E aí, gaizão, a mesma que a novinha tá sentando Ei, vai ter roló, 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 vai ter roló O japa é do major, vai ter valor, vai ter mulher E vai de pó, problema com a mulher, sabe como é E aí dez anos, a Médicuquinha novinha tá sentando Foi tá sentando, foi tá sentando Foi tá sentando, 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 dando Foi tá sentando, foi tá sentando Foi tá sentando, sou o vencente, venha, 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 venha Foi tá sentando, 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 dando Foi tá sentando, foi tá sentando, ou não é Foi lá sentando, sentando, sentando Luiz Henrique Divulgações de Araçóiavan Vem novinha, vai, 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 prepara Vem novinha, vem, 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 vem Vamos caprichar, se bora, vem Chega o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinha pra quicar o rabedão Chega o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinha pra quicar o rabedão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai, joga, vem Quica, 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 com a mão não para Quica, 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 vai, o bumbum no chão Joga a rabedão, vem, 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 vem Quica, 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 vai, o bumbum no chão Quica, 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 cola a mão no paredão Quica, 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 vai e o burro no chão Joga a rapeta e vem ao sol e vai, papai Se inscreva no canal Mundo da Gela, meu pastor, o Alisson, aquele abraço, tamo junto E seu Mac, alô Alisson Chega o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida a novinha pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida a novinha pra quicar o... Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, se liga e vem, 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 vem Quica, quica, vai, joga, vai, vem Quica, 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 cola a mão no paredão Quica, 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 vai e o burro no chão Joga que se vem, se joga, se vem, 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 vai, vai Quica, 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 vai, vai, vai Quica, 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 cola a mão no paredão Quica, 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 vai e o burro no chão Gostando é? Eu também tô Da pisadinha do Didi Senna, com o pão Da lição, da lição Luiz Henrique Divulgações R.J. Felipe Son Os Tops da Divulgação Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Passa um espino ditando na minha cama Também te conversando, ela tira minha roupa Essa menina verde, muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixou Didi, eu gostei, quero e vem Vai, rebola, vai, vai, novinha, vai Descendo, e descendo Vai, rebola, vai, vai, novinha, vai Descendo, e descendo Vai, rebola, rebola, vem, vai, novinha, vai E descendo, e descendo Vai, rebola, vai, novinha, vai E descendo Oh mãe, quis prender demais sua filha E virou um controle sem filha Pra quem foi maltratar a menina E hoje de maior diz o pega Vai, rebola, vai, novinha, vai E descendo, e descendo Vai, rebola, vai, novinha, vai Desce, desce, desce Vai, rebola, vai, novinha, vai E descendo, e descendo Vai, rebola, vai, novinha, vai E descendo, descendo Descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser espino deitando na minha cama Prontamente conversando que ela tira a minha roupa Essa menina é de muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz E novinha, safada e simpática Deixa um tidinho que eu gosto de quero mais Vai, rebola, vai, vai novinha, vai Descendo, e descendo Vai, rebola, vai, vai novinha, vai Vai novinha, vem Vai, rebola, rebola, vai novinha, vai Descendo, e descendo Vai, rebola, vai, vai novinha, vai Descendo, é Oh mãe, desprendei demais sua filha Me virou um controle, sua filha Pra que foi maltratar a menina Com o jujinho maior Vai, rebola, rebola, rebola Descendo, e descendo Vai, rebola, vai, vai novinha, vai Vai, vem novinha, vai Vai, rebola, vai, vai novinha, vai Descendo, e descendo Vai, rebola, vai, vai novinha, vai Descendo, descendo, descendo Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaba Alô, galera do interior Aqui no abraço, o que você tá cantando Bem-vindo, fique à vontade Aqui é do interior Terra de gente bonita Porque tem o seu valor Falando, escura, a gente chama Atenção, ó liberdade Atenção, ó liberdade Bem-vindo, fique à vontade Aqui é do interior Gente bonita Que tem o seu valor Por nós não tem as coragem Que chama na pressão Atenção, ó liberdade Atenção, ó liberdade Galera do interior É foda Respeita o meu povo Que vem da nossa Galera do interior É foda Bora, toma uma Que pra gente não tem hora Galera do interior É foda Respeita o meu povo Que vem da nossa Galera do interior É foda Bora, toma uma Que pra gente não tem hora Gente bonita Que tem o seu valor Por nós não tem as coragem Atenção, ó liberdade Atenção, ó liberdade Atenção, ó liberdade Meio-vindo, fique à vontade Aqui é do interior Gente bonita Que tem o seu valor Por nós não tem as coragem Que chama na pressão Atenção, ó liberdade Atenção, ó liberdade Galera do interior Galera do interior Galera do interior Galera do interior É foda Bora, toma uma Que pra gente não tem hora Galera do interior E é o que? Respeita o meu povo Que vem da nossa Galera do interior É foda Bora, toma uma Que pra gente não tem hora Luiz Henrique Divulgações De Araxoiapa Garantia do livro De fato Vou chegando nela E não demora muito E a gente ficou Eu falei que era emprestado Tinha uma raiva e luz Nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de piano Só tenho carro velho E o coração E nunca vejo as que diz Ela se amou E no final da festa Eu perdi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amam Andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminho nerd Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amam Andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminho nerd E tem Felipe e som O melhor do som automotivo Ela se amou E vou de fato Vou chegando nela E não demora muito E a gente ficou Eu falei que era emprestado Tinha uma raiva e luz Nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço De um peão Só tenho carro velho E o coração E nunca vejo as que diz Ela se amou E no final da festa Eu perdi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amam Andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piripiri, piriguete Com o fogo que me ama Andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Luiz Henrique Divulgações É a BJ Felipe e som Os tops da divulgação E perdoar não quer dizer que vai voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não tô tendo a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Pois se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É o que cancha aí É só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não tô tendo a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Pois se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Luiz Henrique Divulgações BBJ Felipe Sol Os tops da divulgação E é o comportamento de um ex-casal 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 E é o comportamento de um ex-casal